Vídeo novo se iniciando, Togoro na área, tamo aqui em Londrina Tamo aqui pra mostrar um futuro carro que eu possa trocar pelo Z4 Sou muito fã do Camaro, primeira viagem que eu fui pra Gringa, eu aluguei um Camaro Minha pretensão é lançar um Camaro conversível futuramente, logo depois do Z4, não sei ainda Lembrando que o conteúdo que eu faço não é a ostentação, o conteúdo pra trazer a galera pro canal Pra levar nosso canal pra mais e mais pessoas Então é isso, vídeo novo se iniciando, acompanha o vídeo porque Oi, Marcola, você faz o que da vida, pai? Mano, eu faço vídeo de jogo, live, faço vlog também Voltando Fortnite você comprou um Camaro É, é isso mesmo, então acompanha, curte a vinheta aqui Você fez uma proposta, é isso mesmo? Ah mano, a gente tem que analisar isso aí Vamos ver, né, vamos ver Fideliza no like, fãs, tamo junto Então galera, seguinte, seguinte Marcola viu nossa Z4 rosa, né, curtiu e falou Toguro, tem proposta pra você, vamos trocar o Camaro na Z4, mas eu tenho que voltar quanto, pai? Quanto vale a Z4? Não, não vou falar em valores, assim, o quanto eu tenho que voltar? Ah mano, eu não sei, porque eu também não sei exatamente quanto tá o valor na Filipe Não, mas você falou um valor ali dentro que eu me senti até ofendido, cara Ah mano, ó, pelo que eu sei, eu não sei o preço da Z4 direito Nem fala Não vou falar, mas eu não sei direito Nem do meu Mas mano, acho que você teria que voltar uns 30 Então? Uns 30, 40, ó Ora então, galera, vocês acham que o Camaro branco tem que ser conversível Chama mais atenção que a Dona Amélia Z4 rosa Roseta, dá pra abrir o porta-mala? O que eu gostei dele foi o porta-mala, velho Ah, abre na chave Não, e é grande pra caralho, olha aí Isso é grande Pega a visão do porta-mala Só tá sujo o carro inteiro Mano, cabe o skate, o da Z4 não cabe isso E aqui tem step não, né? Não, ó, é isso aqui, ó Ele tem um, tipo um... Pneuzinho, não? Não, não é pneu, é um... Nossa, tem que arrancar isso aqui Ele é uma bomba, que se o pneu estourar, você enche o pneu Porque eu acho que o pneu é um flat que chama Ah, e aí enche alguma coisa E aí você consegue andar mais um pouco, ó Tá vendo? Não tem step, ó Ele só tem essa bomba aqui pra encher Caralho, devia caber um step aí dentro, velho É, cabe, ó, tá vendo? Caralho Tá zero, velho Tá zero o carro, que ano que é? 2015, mano 2015 E o interno dele, o bom dele, galera Que cabe quatro pessoas... cinco, né? Cabe quatro Cinco anos Mas é atrás, é bem apertado Mas cabe cinco, ponte Nós estávamos em três ali? Cabe apertado Cabe apertado, galera Mas é melhor que a Z4, cabe só dois Não, é Vê o interno dele aí, Félos Deixa aí nos comentários aí Dá pra abrir aí, pai? Dá Ó, Toguro Tem isso aqui também, ó Deixa eu te mostrar que massa Se alguém tinha um dia de sequestrar Pegar seu carro e te jogar no porta-malas Se você apertar isso aqui lá dentro Abre? Você puxa, abre o porta-malas Nossa, tem isso Será que isso foi específico pra isso? Não, é pra isso Ó, lá Uma peçonhinha pulando Caralho, é pra brisa, velho O meu nem cabe ali, ó Pega a visão do Camaro É bem simples O meu aquário da Z4 Simbo da Chevrolet ali Banco de couro E o motorzão dele é V8, velho Como é que abre ali, pai? O capô do motor É aqui, ó E aí, Félos Chama mais atenção Que é a Z4 Ou não Ou sim Aí, ó Caralho, o motorzão dele Pra você mexer alguma coisa nele? Nada? Tem filtro Quanto custa um filtro desse? Filtro pra N Eu nem lembro, velho Tem remap de motor Remap de câmbio Caralho Isso aí você lembra o valor Ou parceria? Não Paguei isso Caro? Ah, um pouco Caralho E aumentou a potência? Aumentou, mano Ah, você sentiu na hora? Ah, sente, né, velho Tá com uns 500 e poucos os cavalos Caralho E o normal do de fábrica, né? Acho que é 404 É, o Z4 é 200 cavalos Mais ou menos E aí, Félos Tem que mostrar o barulho O barulho que é legal Dá pra ligar lá? Dá pra ligar na chave Liga aí pra galera ver Vai lá atrás É mais legal Aqui é o número de série dele, né? Tem uma parada também Não sei se você já reparou Depois lá dentro eu vou te mostrar O contagiros dele Aparece aqui no vidro Aparece no vidro É, ele aparece aqui Por causa dessa camerazinha Ela reflete no vidro É, Félos Uma proposta tentadora E aí, Félos E aí, Félos Deixa nos comentários Trocamos aí, Félos Trocamos aí a Z4 Lembrando que a Z4 foi feita pra isso No nosso canal, né? Pra trocar, fazer vídeo E é isso Vídeo novo silenciano Tamo aqui em Londrina Vamos analisar essa proposta Tamo treinando aqui na academia Vim esporte gold Eu vim aqui só pra beber água dos caras Olha o tamanho dos caras Olha os caras Tá tomando a água do bebedouro ali, né? Sempre, né? Tá tomando ali, né? É isso mesmo, né? Mas é isso aí Academia top aqui em Londrina Dá aula aí, pai? Sim Aqui Às seis da manhã à meia-noite Tamo trabalhando aí Caralho, viado Quantos alunos? Ah, alguns, hein? Alguns Trabalhar, pai Mas é isso aí Tomei com o Renato aí, ó Puxa o arrolando É nóis Vamos, pai? Fazer um driftão? Porra, viado Fiquei com medo que você fez comigo ali, viado Não, relaxa, viado Relaxa Bora Tô com medo, viado Bora, bora, bora Eu sou medroso, velho Não tem como Esse cara tá fazendo drift aqui, velho Olha a cena Qual a chance? Fiquei com medo mesmo, viado De capotar Agora você vai vir aqui Aqui é uma pista mais controlada, tá ligado? Vai, é a M4 conversível, pai Pega, pessoal Será que chama? Esse cara é louco, velho Esse cara é louco, velho Qual a chance, velho? Você quer me matar, né? Bora, bora, bora Você já foi nessa porra aí? Alguém já foi? Rapaz Caralho, a bagunça que tá aí, pai Nós vai conversar sobre a Z4, hein, pai Caralho, esse Shelby aí, pai Bancada, né? Caralho, tá assistindo muito Pega a visão, pai Need for speed Need for speed mesmo aí Caralho, viado Olha isso Imagina a sapatada que não dá me chamar Imagina isso aqui, pai Pesado ou não é? Pesado, certo É de uma aromba, pai É de uma aromba, lá Fiquei sabendo que esse carro aí Chama menos atenção que a BMW Z4 Cara, chama menos Chama menos Tem uma agressividade a mais Mas a sua lá tem mais tarde Mas foi legal Você falou que foi um sonho seu de criança É, cara Muscle Car Meu tesão desde criança E a gente tá aí trabalhando, né? Fala pra galera aí Quem é você que você faz a vida? Ó, sou o Alex do Pedro Paulo Alex do PPA Galera do Sertanejo aí que curte Tamo junto Tô com o Toguro aqui hoje Uma satisfação Esse cara é gente boa Satisfação é minha, pai A gente vai dar um A galera Um super treino Levando a musculação Pra outro patamar aí, velho E tá champado, né, velho? Ah, tamo tentando, né? Naquela lida nossa aí Cuidado que As paradinhas alteram a voz Você já sabe disso Tem que ir com calma, né, pai? Tá tudo sossegado Tá tranquilo, né? E, pai, shape dele O que que você acha? Ó, levanta aí, mano Não, tá champado Porra, eu com uma porra De uma peita dessa Fala, que que, ó Oi, tudo bem? Não, não, não dá nem camiseta, mano É, pai, você acha que o moleque Desenrola as mães ou não desenrola? Ah, mano Cês tá falando aí, agora Não, então, cara Tá ruim, né? É que tu pode ficar falando essas coisas Não pode, né? Tem que... O que que ele falou de bauneário lá? Ele falou que bauneário Ele conhece tudo, lá Cadê o videozinho? Dá pra mostrar aí, pai? Claro que dá Ah, a mulher vai ver, meu Ah, dá, né? É isso aí Meu, meu Tem os cofrão aí, né? Mas aí, pai Vamos treinar com a gente ou não vamos? Bora? Tô querendo, mano Vamos, pai, vamos lá Tá esperando o carro aqui O carro quebrou, mano E seu irmão desenrola Você desenrola pra ele aí, pai? Desenrola lá? Não sei nem dirigir Tem nem carteira, mano Desenrola E aí, pai? Fala mesmo Cadê a moto pra nós andar? Puta, mano Só moto, só na pista, só, viado É sério mesmo? Ah, tinha CBZona Se quiser dar um rolê depois Não é buscar lá, mas Tá cheio de moto aí, né, pai? Eu quero a sua Então vai Bora Vamos buscar lá Vamos lá, daqui a pouco Vamos treinar também? Bora Treinar lá Chassi de grilo Treinar, pai? Eu? Tô de boa Não, mas quando já treina já, caralho O que você acha? O cara quer trocar o Camaro na minha Z4 Rosa Eu troco, não? Pai do céu Vamos pedir, hein? Camarinha manca, né? Camarinha manca, né, pai? Colocou o do lado É boa Só se for agora Chamou, hein? Hoje Hoje é o treino diferente Tamo aí na Academia Edge Ó, essa academia é de playboy, hein, pai? Você viu? Academia é grande, hein, pai? É, é Assim rolou Aí, ó Academia Edge O que que tem? Porra, vai pro caralho isso aqui, pai Por que que isso? É pra tomar xarope, pai Chamar xarope, né? Tomar É xarope pra gente Tamo aí, ó Academia Edge aí, ó Bruxaria Bruxaria rolou, não? Academia Edge pra nós aí, ó Cadê minha Edge aí? Tô todo mundo treinando Treinozão de ombro do Toguro Passando aí, ó Alex aí, metendo o treino E o pré-treino, pai? Gostou? Maravilhoso, os caras Acelerado, né? Até porque eu achei que ia fazer só dois vezes trito na primeira, ó Um vezes trito Mandou trito, pai Ali, esqueceu que era só dez Ah, mal Um brão rolando aí, ó Tá rolando o bruxaria aí, hein, pai? Esse cara tá animado, hein? Esse cara aumentou o peso aí Esse cara tá animado, tá não? Tá Quero ver se vai aguentar o final Não acabou tudo aí Não ainda não, nem começou É isso, galera Acabei de treinar Tô me sentindo gordo, velho Mas esse é um chip Vou tentar manter o ano todo aí Vida a correria, né, velho? E, Alex, chega aí, pai Quer agradecer a participação do Zer Nossa e do Alex Meu mano, ó Fala pra galera o que é a musculação hoje na sua vida A galera, a gente fala que musculação É só de bodybuilder, né? Mas é a musculação pra mim em particular Do Alex também Ela me desestressa Ela me tira ansiedade E outra, depois que você acostumou, né? Que ela vira uma rotina, cara Isso te desestressa Te deixa relaxado É, digamos assim A válvula do escape, né? A minha válvula do escape É o treino E graças a Deus a musculação também A gente conhece amigos E pessoas do bem Com essa bruxaria, né? É a bruxaria Aí você tá satisfeito com o seu jeito? Cara, graças a Deus Eu tô, cara Já tive Já tive Já tive Mais regradinho Mas a gente vai Vai equilibrando, né? Conforme o ano Camarinha é só Batata doce, frango Tem uma carne O que vai gostar? Ah, é bom também É bom também É tudo coisa boa Epa, gostou do treino de ombro? Não Eu já te mando Viu, hein? Eu gostaria total Gostou? É, não, eu tô viajando Gostou do treino? Já tinha treinado assim Diferente Cara, o primeiro ali Não tinha treinado tanto Você viu se eu tomei no rabo, né? Eu fiz 30 de primeira ali Era um... Deu uma tipo... É, mas... É, depois eu cheguei no final Ali tava quase morrendo Mas... Mas eu acho que... Tá sentindo? Não, tô demais Eu acho que... Já esgotou de primeira ali Acho que tem que ser assim mesmo Tem que vir... Tem que vir empurrar Depois você vir conduzindo ali Com mais execução Com menos peso Mas de primeira ali foi arrebentando Então... Tem tempo de comer com a gente Deixa eu ter que sair vazado Não, vambora Tem algum lugar pra nós comer Arroz e frango aí? Pô, comi legal naquele bagulho lá Naquele que a gente comeu lá É perto aqui? É, perto Ah, demorou Arroz e frango aí E aí, cabelo Pega o ativo Pega os cabelos aí Cara, mas é esforçado É esforçado Esforçado, mas vai bonito Pô, se você ir pá Vira um gaú, galera É, é esforçado Tá no caminho A gente tá conduzindo, menino Tá conduzindo Boa, boa E aí, galera Teve treino pesado Não, vai ter postreino aqui Arroz, frango, brócolis Salada Os caras tá no foco Vai ser o dia a dia assim também No foco? Pô, é isso aí, cara Mas agora eu vou Tô te admirando aqui, viu Porque o bicho tá Eu vou no boi, eu vou no boi Mas eu tô admirando esse frango aí Tá uma boa frangozinha aqui Eu mandei fazer no capricho Só me entendi muito bem Porque Fit Light Não tinha esse cardápio de arroz e frango Você viu? Mas agora eles têm Agora é o cardápio do goro Você vê aqui na Fit Light Pede o cardápio do goro É frango, arroz, brócolis, tomate e verdura Acho que essa verdura é diretamente da horta Porque tá diferente, né? Essa aí tá... É orgânico É orgânico, é parada mesmo É, é parada mesmo É made in rosa Essa ideia fica monstrão Quarta-feira, 11h40 da noite Estamos aqui em frente ao Flanagan's Já entrou nesse rolê aí, pai? Não Mas não deixar na entrada também, não Estamos sem moral, hein, pai? Só regata pode entrar Só de regata pode entrar, né, pai? Caralho, pai, tá sem moral, hein, velho? São Paulo você não vai passar esses perrengues, não, viu, pai? Tá bom, né, pai? Sem moral nenhuma Os caras falaram que você parece o mano do... Qual que é? Do Breaking Bad? Do... Do Vision of Prey? E do coisa também do Hellboy, velho Só porque tava vermelho hoje no treino, pai Sem moral nenhuma, velho Como é que nós vamos entrar no Flanagan's aí, pai? Falou, mas o Toguro tá aí Falou, ah, ele tá de regata? Não Então não vai entrar É, galera, não conseguimos entrar lá no... Sem nem falar o nome do rolê Flanagan's Rolando aqui no Fox Tamo aí, né, pai, no Fox? Tem moral aí, pelo menos, pai? Lógico, pai, aqui Nós tá em casa Se você tá comendo, você tá em casa, pai Então tá bom, vamos ver, né, a moral, né? Camarotinho tá no pente, pai Vamos ver, vamos ver Os caras tá... O YouTube tá pagando bem, pai Uma barca no rolê, ó Tá pagando bem personal, hein, pai? Você viu, velho? Porque aqui é louco, irmão Barca no rolê, ó, não Sushi Bababá, bababá Eu não curto Apodera essa fritura aí, não? Fritura é dele, né, pai? Tá bem, né? Vamos ver Vamos ver essa fritura aí, né, lá Vem, vai ficar essa fritura aí, não Quinta-feira, galera Tô finalizando o vídeo pra vocês Acordar Vou fazer um cardiozinho Depois de tempo, né? Acordei um pouquinho mais cedo hoje Beber aquela água Fazer aquele cardiozinho que eu tô precisando Tamo aqui no Renato ainda Hoje é o último dia Que eu vou estar presente aqui na casa Então bora aproveitar o último dia Produzir, treinar, fazer dieta Fideliza sempre Aquele like nervoso Naquele comentário fudido E partiu Tamo junto É nóis